A Silvia diz, bom dia, sorrindo pra vida. É com muita alegria que venho contar o meu testemunho. Me chamo Keila, da Canção Nova, sou sócia já há três anos. E depois de tanta espera, perdão, tanta espera e oração, eu não consegui engravidar. Tinha problemas hormonais, os médicos diziam, ela escreveu aqui, que eu nunca iria engravidar, pois os problemas eram muitos, mas eu coloquei no coração de Deus e entendi que a última palavra é de Deus. Ao chegar, então, pedindo a Deus esta graça, Ele me concedeu de estar na gestação, de ter o meu bebê. Estava com 41 semanas e minha bebê entrou em sofrimento fetal e veio a óbito. Pensa, gente. Ai, Jesus, misericórdia. Depois de ouvir dos médicos que não poderiam engravidar, engravidou 41 semanas. Meu Deus, é muito tempo. Ó, senhora, misericórdia. Já estava pra ter o neném. Pra nascer. Pra nascer. Ela disse assim, Val, mas sabe o que eu fiz? Eu fiquei com Deus. Fiquei sem chão. Eu não queria acreditar. Era uma dor que parecia que não iria passar. Mas aí, eu busquei força em Deus. E sabe onde eu o encontrei? Assistindo a canção nova. Foi aí, no meio desta dor, que eu não sei nem nomear, que eu comecei a minha vida de oração. Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Depois de três anos de todo esse sofrimento. E bonito que ela disse assim, que ela é sócia há três anos, né? No início do e-mail, ela disse, sou sócia há três anos. Então, depois de três anos de todo esse sofrimento, de muita oração, de espera em Deus, ainda os médicos dizendo que não poderia engravidar. Eu engravidei novamente e de uma linda menina, a minha Maria. E ela, desta vez, ela nasceu, nasceu cheia de vida, de saúde, para a honra e glória de Deus Pai. Por isso, ela falou, Val, é por isso que eu ajudo a canção nova. Gente, agora dá uma olhadinha aqui. Não estou dizendo que o impossível tem rosto na canção nova? Nossa família só cresce, olha aí. Olha aqui que coisa mais linda. Meu Deus, que loucura. Não é? Vamos dar de agarrar, gente. Ai, minha filha. Meu Deus, eu estou sentindo até o cheirinho aqui, imaginando. Coisa mais linda, mais linda, mais linda. Obrigada, viu, Keila, por testemunhar para nós. Gente, é assim, às vezes a gente olha e fala, não tem jeito. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu li o testemunho dela, porque às vezes parece que a gente leva uma rasteira da vida, entre aspas, né? O médico falou que não dava, ela conseguiu. Estava na reta final, gente, 41 semanas. E perde, né, né? E perde. Quanto à dor, né? E nessa fase, quando a gente passa por dores, né, padre Bruno? Parece que a dor não vai ter fim, né? Isso que acontece quando a dor chega e bate na nossa vida. Ela bate, parece um buraco sem fim, parece, mas não vai ter fim, porque toda dor passa, né? Claro que a dor da perda, a saudade, ela fica para sempre, né? Porque a gente nasceu para a vida, a gente não nasceu para a morte, né? O que cabe a nós é estarmos atentos e o que a Val acabou de trazer para nós é o entendimento da provação e das permissões. Existe as permissões de Deus que é para a nossa vida. Deus permite, Deus não quer a morte, Deus quer a vida. Deus quer a vida. Mas existe a permissão de Deus em nossa vida e tem um paraquê, eu não tenho dúvida. Essa família é uma família que no mundo é luz e é sal, faz a diferença. Ela tem uma anjinha no céu, tercedendo por ela, companhia para sempre, todas as mamães que perdem neném, a gente tem essa fé, né? É verdade. E agora ela ganhou esse presente de Deus e apresentou para a gente. Ficamos apaixonados já. Em meio a todo esse sofrimento, ela disse assim, foi aí, usou isso? Foi aí que comecei minha vida de oração. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. É no sofrimento, minha gente, que a gente descobre um Deus maravilhoso e fiel. E Ele tem, como o Padre Bruno disse, um propósito para todas as coisas. Quando você achasse, nossa, agora acabou tudo, não tem mais esperança. Aguarde. Ele está agindo e Ele age no silêncio, pode ter certeza. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é bom, Ele quer a nossa felicidade, né? Ele faz de tudo para nos salvar. Então eu fico muito feliz também como a Val, como o Padre Bruno, todos nós aqui, com esse testemunho. E o seu vai chegar aqui para nós, viu? Você que está passando por tribulações e que hoje está escolhendo Deus. Está escolhendo a vida de oração e de algo muito difícil. Deus vai tirar algo muito bom e extraordinário para você.